Música Coloco aí para vocês dois exemplos de hormônios bem famosos, a adrenalina e o cortisol. Mas por que eles são famosos? São famosos porque eles estão associados à resposta de estresse, o famigerado estresse. Todo mundo conhece. Muito bem, esses hormônios são exemplos de hormônios hidro- e lipossolúveis. O mecanismo básico de ação dos hormônios tem relação com essas características químicas deles, ou seja, ser hidro- ou lipossolúvel. Bom, assim mostraremos aqui algumas generalizações básicas em relação a esses aspectos que levaram à evolução de mecanismos diferentes de ativação das células dos tecidos-alvos. O mecanismo de ação de ativação, a ligação com os receptores, aonde estão os receptores, tudo isso depende do hormônio ser hidro-solúvel ou lipossolúvel. Temos peculiaridades em relação a isso. Muito bem, o mecanismo básico de ação dos hormônios peptídicos e dos demais hidro-solúveis dependem da ligação deles com o receptor de membrana, visto que tais hormônios não conseguem passar pela membrana plasmática, afinal, ela tem natureza lipoproteica. As proteínas de membrana receptoras de hormônios hidro-solúveis são moléculas transmembrana, com o domínio de ligação do hormônio exposto ao meio extracelular. Quando o hormônio se liga ao receptor, veremos o desdobramento de eventos bioquímicos que resultam no surgimento de um sinal químico intracelular. Então vejam, de modo geral, isso significa dizer que um sinal extracelular, o hormônio, é transduzido em um sinal intracelular, que influenciará, no final das contas, alguma função biológica nas células dos tecidos-alvos. Considerando esses hormônios hidro-solúveis, vamos ver um exemplo. Vamos pegar o caso da famosa adrenalina, que é, como falei para vocês, o famoso hormônio hidro-solúvel, sintetizado a partir do aminoácido tirosina e liberado pela medula da glândula adrenal. Uma das formas de geração de resposta celular promovida por esse hormônio funciona da seguinte forma. De modo resumido, a título didático, a adrenalina se liga ao receptor, o que ativa uma proteína G, que, por sua vez, a proteína G, estimula a enzima adeniliciclase. Essa enzima leva à catalisação da síntese de AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, a partir de ATP. Como resultado disso, vamos ter uma resposta tecidual específica aí, que não vem ao caso agora. Os hormônios lipossolúveis conseguem passar através da membrana plasmática. E, de fato, seus receptores se encontram no meio intracelular. Os receptores de esteroides e dos outros hormônios lipossolúveis são pequenas fosfoproteínas, que podemos dizer, seguramente, que são semelhantes. Tem a composição química semelhante. O hormônio formará um complexo com seu receptor, o qual podemos chamar de complexo hormônio receptor. Tal complexo tem o destino de interagir com o DNA em locais específicos, de genes-alvos. Essa região do DNA, com alta afinidade química pelo complexo hormônio receptor, nós chamamos de elemento de resposta hormonal, ou elemento de resposta esteroide, se o hormônio for esteroide. Quando há essa interação, ativa-se a expressão gênica que resulta na produção de alguma proteína, a qual afetará processos específicos. Entendido isso de modo geral, vamos ver mais alguns detalhes desse processo. Vamos pegar aqui um hormônio esteroide como exemplo, mas podia ser qualquer hormônio lipossolúvel. A lógica seria a mesma. Então, veja, os hormônios esteroides e os outros lipossolúveis são transportados por proteínas transportadoras, globulinas transportadoras, devido à sua insolubilidade no meio ao aquoso corporal. A gente falou um pouco disso no vídeo passado. Se você não lembra, dá uma olhada nele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Não vai ficar boiando. Muito bem, voltando aqui. Então, o esteroide, uma vez livre da proteína transportadora, transpassa a membrana plasmática. Transpassa sem dificuldade, devido à sua natureza lipídica e também à igual natureza lipídica da membrana. O hormônio, então, se liga com o receptor intracelular, que está inativo ali. Quando há essa ligação, se forma o complexo ativo hormônio receptor, o qual vai se ligar lá no núcleo com o DNA, ativando a expressão do gene-alvo, que resulta, no final das contas, na resposta mediada específica das células do tecido em questão. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O que é isso?